Para orientação de pessoas com deficiência nas edificações, novamente ali estava errado, de uso coletivo, público e privado. Onze, adoção de medidas nas políticas e programas habitacionais. Aí fala de interesse social, eu colocaria de qualquer corte, até porque o Estatuto do Idoso já preconiza que qualquer empreendimento advindo com recursos públicos deverá fazer uma reserva de 3%. O que eu acho muito bofo. Então tem qualquer corte que assegure a sensibilidade das pessoas com deficiência. Faltou também definir o carcetoma. Eu tenho acompanhado as pessoas com deficiência que participam do programa Minha Casa Minha Vida e os espaços não estão adequados, não estão acessíveis. A Teresinha Lima, como vocês conhecem. Ah, eu queria perguntar mesmo ao senhor sobre essa parte. Não, não só a arquitetura, o acesso ao imóvel já não ajuda. A calçada da rua já impossibilita você chegar no imóvel. Isso, e se eu ia perguntar se o local também era... Então, essa questão que fala aqui, a adoção de medidas nas políticas e programas administracionais, eu já colocaria de qualquer corte, que assegure a sensibilidade das pessoas com deficiência, incluindo seus entornos e acessos. É, porque não adianta ter uma casa, toda a coisa... Não, adianta. Você vai ter um... Não, eu estou colocando agora aqui, incluindo entorno e acessos. Porque na rua, o caso do prédio da Teresinha, que eu não sei de cercado, eles fizeram uma via de acesso para o veículo, para o passe do prédio, do grupo de prédios, dos blocos, e não tem via rebaixada na guia da calçada que encontra o acesso do asfaltado. Isso aí nós levantamos agora uma linha de centro do e-book. O e-book estuda não permitir mais esse tipo de acesso. Não ter mais possibilidade do cara fazer uma via de acesso em asfalto, no mesmo nível do outro leito que eu vou saber. que todos os acessos aos edifícios tenham que ser no mesmo nível da calçada. E igualando ao nível da calçada. Pode até mudar o material. Pode até ser um acesso em asfalto, porque certos revestimentos não aguardam o passar do meio. Mas ele tem que, obrigatoriamente, ser no mesmo nível da calçada. Utilização de instrumentos e técnicas adequadas que tornem assistíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência no sentido de lhes assegurar o acesso à informação, comunicação e demais direitos fundamentais. Não tem nenhuma observação aqui, entende? Eu vou continuar. Doze. Treze. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência. Eu achei que tratou mais com isso. Aonde? Porque daí a gente vê pessoal que tem tudo que é lucrar mais. Então tem que pôr em shoppings, em espaços... Estabelecimentos públicos, privadeiros, mas que eles possam usar o... Eu acho que tem que pôr. Todos os pecais de uso coletivo, público e particulares. Aí que tá... Olha só, eu quero treinar os seguranças aqui do shoppings, eles não querem pagar. Eu não cobrei cem reais para treinar os seguranças. Ah, tá muito caro. Eles acham que isso é uma coisa que a gente tem que fazer gratuitamente. Entendeu? Você falou num ponto muito importante, que ele vai pagar. Porque assim, ó... Isso é uma coisa que deveria vir do próprio shopping, né? Mas como você falou, como não existe uma lei, como não existe nada que possa... Aí fica assim. Porque o segurança, a pessoa cega, ela não consegue andar no shopping sozinha, assim, ela precisa de segurança. Essas pessoas que vão atender aqui, elas têm que ver noções mínimas de cidadania, de sociologia. Sim, com certeza. Nínimas, eu tô querendo um expert, mas uma noção mínima de inclusão para poder atender bem. Se não, fica discriminatório. E tem que ter que lidar algumas vezes também, né? É, não cobre a mão, não cobre a capacidade de ninguém. É, eu acho que ele vai cobre esse texto, porque ele tá muito vago em vários sentidos. Ele deve falar, que nem ele tá surgindo ali. Fica, obrigado, o estabelecimento de uso coletivo, público ou particular, a fazer capacitação às suas experiências. Isso, eu acho. Isso aí. Isso aí. Você pode obrigar o aluno de uma banca de jornal sobre o livro? Nós temos muitas coisas específicas pra incluir aí. O que a gente não faz como na saúde? Na saúde, eu dividi em duas etapas. A primeira, e a segunda, tem dos termos, né? A primeira, nós executamos na primeira reunião. Só que a acessibilidade é muito complexo, a internet tem muita coisa. Então, eu sugiro, né, que seja feita uma segunda ou uma terceira, que seja descontrato. Eu não sei se ele vai ter uma reunião a seis horas. Eu não sei a disponibilidade de tempo de vocês, mas eu compreendi que são seis horas. Eu também. Eu não sei, porque a gente não tiver, então, Ricardo, você acha que a gente faz essas alterações e manda pra... Não, veja bem, nós fizemos uma página. Tem que pedir tempo, tem que fazer meio tempo. Exato. Eu acho que vale a pena fazer o seguinte. Nós não podemos ter uma cena inteira, né? Não, mas devido às dificuldades que nós estamos tendo aqui, devido ao texto, eu acho que a gente deveria expedir um documento, nós, tá? Deveremos expedir um documento para o seu... para o Flávio Arco, desse governador, pedindo a ele mais tempo, para que nós possamos analisar. Mas, a gente tem uma grande coisa aqui. E pedir uma audiência pública com ele. Só um detalhe, tem um problema. Amanhã o conselho vai ser insistematizado que foi por internet, vai publicar um novo texto. Aí abre-se uma outra fase, um outro prazo, para ir para as audiências, um período para realizar. Aí lá dá para propor justificações também. E tem depois, ali, um período na fase da... E o que eu quis fazer, anexar, anexar a cópia das nossas assinaturas, das 12 dias e tudo, e dizer, olha, todas essas pessoas estão tentando, tá, 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 tá. Nós não esgotamos porque é muita coisa e aí conversa assinaturas... Não, o assunto é assinaturas. É como se eu tolgo no direito, não sei se o senhor quer me folgar daqui, que seria como uma marcha assinatada mesmo. É um manifesto, seria um manifesto da nossa vontade, entendeu? Não, não, não. Eu acho que deveríamos fazer isso, porque o jeito que está sendo, primeiro, tem pessoas que não conseguem ouvir, tem outras pessoas que não conseguem falar, e tem uma coisa que a gente fala, por exemplo, a parte da educação, então, a parte da educação é ótima. Na hora que for analisar a parte da educação, vai ter um fato, porque hoje, na modernidade, estamos falando de educação inclusive, eles estão falando de volta, tá, pelo amor de Deus. Hoje, a gente pode falar em manifesto, antes que eu saia, eu vou deixar aqui a mão do eixo, esse aqui é um manifesto que nós fizemos, tá, em inúmeras regiões, sobre os principais obstáculos que prejudicam a mobilidade, quando eu só comecei, manifesto pela sensibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência, mobilidade em vida, e todos aqueles que são prejudicados pelo seu direito, exercer seu direito no direito. E aqui nós temos várias sugestões, inclusive, que o objetivo é elaborar um documento, que é ser contosocolado, junto ao governo do Estado, para ter que o que faz a legislação de administrativa inicialmente. E o que o que o deputado de Alonso tenha, com a V e a V e C, de Ministério Público, IEC, Secretaria de Especial da Direita das Oficiencias, algumas não sei se que é a paz, e outras não. Eu nunca vi nada tão... Então, se vocês quiserem dar uma colhada aqui no documento, aqui no fim tem vários marchos aqui que é para fazer a atenção, colocar nome, e-mail, e-mail, e-mail e-mail, 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 e-mail. Já tem algumas colhas, algumas partes já assinadas. Quem ainda não teve acesso ao documento e quiser colaborar, a ideia nossa é arrumar pelo menos umas mil assinaturas aqui e protocolar nos órgãos públicos. Ricardo, eu tenho uma proposta aqui que eu gostaria de...